Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo. Um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Mauro Betinho, Bruno Formiga, junto com o Fred Caldeira na transmissão desse jogo. Esse é um jogo mais solto, um jogo mais... Olha que bola, rapaz! Ganhou o arremesso. Bota na frente. Cristiano Ronaldo! Fez a defesa! Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita fedulância, prepotência, arrogância pra tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Olha que bola, rapaz! Fechou bem ali, hein? Fechou bem o goleiro. Desarmado. Quinze minutos, passamos! Chile mãos. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Olha o perigo aí! Olha aí! Matic! 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 cruzamento corta, afasta o perigo lá de trás e aqui tem falta de perto da esquerda, despacha a bola para o campo de ataque Cristiano Ronaldo o que ele está tendo de trabalho aqui é a vontade que ele tem é entrar em campo ele era tão maldoso que dava biotônico e fontura para mendigo você está brincando e agora para apostar a corrida falta a defesa foi muito bem não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol vem a pancada esse é o cara que transforma um gol caixote em um gol de futebol americano, né? que frieza, que tranquilidade para dar um tapa na cara do goleiro e sair para o abraço quanto tempo vai dar de acréscimo áprio, Vitor Sérgio Rodrigues? um ou nenhum? quem sabe o contra-ataque agora? fim de papo termina o primeiro tempo o time também está merecendo a vitória a questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo 1 a 0 apita o árbitro, rola a bola vamos para os 45 minutos decisivos volta na frente tomou dele falta olha que bola rapaz são esses lances em que eu me identifico com o jogador o cara demorou demais para passar essa bola estragou tudo Cristiano Ronaldo vem a pancada vem aí ela ficou viva vem o bambu deu o tapa tomei velocidade quatro pegou a falta tá expulso de campo pé direito rolo tapa pela direita essa condição é boa boa bola é não ter o que fazer né está perdendo o jogo tem que atacar vou falar uma coisa que eu nunca havia falado mas agora lembrei que eu já falei então não vou falar tá bom? concordo contigo deu o mole né demorou demais tomou a bola dele não estava dando muito certo do lado de lá ele inverteu deu o mole né demorou demais tomou a bola dele e você ali Oliveira conforme o prometido no nosso pré-jogo vai dar uma moral para a galera que participa aí no Facebook ai eu já estou de olho aqui tem muita gente participando eu estou selecionando principalmente aquelas que são mais agressivas como o narrador justamente para dar um tempero né você quer ver o circo pega fogo né o corcomendo na casa do Noca até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca falta tem pancada o cara se precipitou né mas é muito fácil ficar falando isso aqui sentado na boa é dura e está jogando lá dentro mas eu vou te dizer foi nada hein foi nada hein foi nada ó ó o técnico precisa puxar as orelhas as chuteiras do time não pode ficar desse jeito aí como se já tivesse acabado o jogo e aqui tem falta e pintou amarelo para ele e sentiu aqui não cidadão não faz isso não que não é legal e o tempo fechou faltou cabeça fria para não dizer que faltou cabeça para o cara ao fazer uma falta tão perigosa bateu no poste incrível parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque chega a dar um pico e manda a bola para frente não estava dando muito certo do lado de lá ele inverteu o jogo não acabou ainda a defesa tem que estar mais ligada falta e pintou amarelo para ele e aí e aí e aí o nome de bólicio Essa linha de impedimento foi a própria linha burra, deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso um gol. Não há tempo para mais nada, levanta os braços, o atro, fim de jogo.